Convido o vereador José Nilton Sinésio para ocupar a segunda secretaria. Solicita o vereador José Nilton e faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 33ª reunião ordinária da 8ª sessão legislativa da 15ª legislatura realizada no dia 13 de novembro de 2012 sobre a presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Jurandir Liberal e Eduardo Marques. Aos 13 dias do mês de novembro do ano de 2012, às 15h, na sala João Negro Montefilho, sala das sessões, no andar-terro da casa de José Mariano, cito, Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade, no Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniço-se à Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Jurandir Liberal. Ocuparam a primeira e a segunda secretarias, respectivamente, Gilberto Alves e Eduardo Marques. E a presença dos demais vereadores, Aerto Luna, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Almir Fernanda, Amaro Cipriano, Maguari, Augusto Carreras, Carlos Gueiro, doutora Vera Lopes, Edmar de Oliveira, Eduardo Marques, Estéfano Menudo, Gilberto Alves, Inácio Neto, Jair Brito, Josenildo Sinésio, João A. Arraes, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marcos de Bria, Marília Arraes, Maré Malta, Múcio Magalhães, Osmar Ricardo, Priscila Krause, Rogério de Luca, Romildo Gomes, Filho, Sérgio Magalhães e Vicente André Gomes. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos solicitando ao segundo secretário que precedesse a leitura da ata da reunião anterior que foi feito. Submetido à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrições. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias. Projeto Decreto Legislativo 56, barra 2012, autoria do vereador Carlos Gueiros, requerimento número 2169, barra 2010, a 2171, barra 2012, ou melhor. da vereadora Priscila Krause, aliás, do vereador Almir Fernando, 2172, a 2174, barra 2012, de autoria da vereadora Priscila Krause, 2175, de autoria do vereador Romildo Gomes, Filho, 2176, de autoria do vereador Oliverado Costa Júnior, 2177, de autoria do vereador Carlos Gueiros, 2171. Pela ordem, o vereador Carlos Gueiros, aliás. Na sequência dos trabalhos, o senhor presidente submeteu ao plenar a pauta do prolongamento do expediente, o qual constatou várias matérias, da quais foram aprovadas pelos senhores vereadores. Presente. Senhor presidente, reforçou o pedido do vereador Carlos Gueiros para amanhã, às 10 horas, na sala das comissões para discussão do orçamento dessa casa. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir na segunda-feira, 19 de novembro de 2012, no horário regimental e no local de costume, declarou encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem é de direito. Lida a leitura da ata, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em discussão, a ata da reunião anterior. Encerrada a discussão. Regime de votação aprovado. Solicito ao novo vereador Augusto Carreira que faça a leitura do expediente. Oficio 336, de 6 de 7. Oficio 336, de 2012, de autoria do chefe do Poder Executivo. Oficio 424, de 2012, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de lei número 115, de 2012, de autoria do vereador Stefano Barbosa. Projeto de lei número 116, de 2012, de autoria do vereador Almir Fernanda. Projeto de lei número 117, de 2012, de autoria do vereador Almir Fernanda. Projeto de resolução número 12, de 2012, de autoria do vereador Liberado Costa Júnior. Projeto de lei número 118, de 2012, de autoria do vereador Liberado Costa Júnior. Projeto de decreto legislativo número 57, de 2012, de autoria da vereadora Vera Lopes. Feita a leitura, Sr. Presidente. Obrigado, vereador. Pequeno expediente. Primeiro orador escrito, a vereadora Aline Mariana. Declina. Não há mais nenhum vereador escrito. Vamos ao prolongamento do expediente. Obrigado. Menudo, tá. Chame o menudo aí. É, para registrar a presença. Quando ele registrar a presença aí. Cadê o menudo? Cadê o menudo? Obrigado. O vereador Amar Cipriano vai substituir a vereadora Aline Mariano. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora presente, ocupo a tribuna nesta tarde para fazer um registro de algo que vem acontecendo nesta cidade que a gente tem que tomar muito cuidado e também aproveitar a oportunidade para parabenizar aqui a guarda municipal da cidade do Recife. E surgem fatos que já foram relatados nesta tribuna referentes às obras que iniciam, depois param e a comunidade não toma conhecimento ou algo público não esclarece, não avisa o que vem acontecendo. E lá no canal Guarulhos, em Jardim São Paulo, a obra parou. A obra está parada e a comunidade reclamando muito. Começou um sistema educativo de comunicação informando as pessoas da margem do canal Guarulhos para ir até a URB para tratar de indenizações. E também está parada essa questão da desapropriação das pessoas que residem lá no canal Guarulhos. Então eu faço um apelo ao presidente ou à presidente da URB que por favor nos informe por qual motivo a empresa parou o serviço do canal Guarulhos lá no bairro de Jardim São Paulo. E o outro assunto é referente à questão do DENIT. Hoje à tarde, o nosso amigo e vereador Romildo Gomes fez um requerimento solicitando aqui a presença do presidente do DENIT. E vai ser uma oportunidade de grande êxito neste plenário para discutirmos os assuntos das lombadas eletrônicas, da questão da manutenção da via. E de antemão quero parabenizar o vereador Romildo Gomes pela iniciativa brilhante e trazer um assunto importante para a cidade para ser debatido aqui nesta casa. Então, no mais, agradecer a todos e pedir, fazer um apelo à prefeitura que verifica as questões das obras que são iniciadas, licitadas, as empresas iniciam o trabalho, param e não dão satisfação à comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Obrigado. Prolongamento expediente, vereador Carreiras. Discussão única do requerimento 21.92 de 2012, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado, chamada a regimento mental. Senhor presidente, neste momento o painel resiste à presença de 20 vereadores em plenário, número suficiente para deliberar a respeito da ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 21.69, 21.70, 21.71, todos de 2012, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 21.78 de 2012, de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 21.79, 21.80, 21.81, 21.82, 21.83, 21.84, todos de 2012, de autoria do vereador Jarderval de Lima. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 21.85, 21.86, 21.87, todos de 2012, de autoria da vereadora Priscila Krause. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 21.90, de autoria do vereador Marcos Menezes. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 21.91, de 2012, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 21.93, de 2012, de autoria do vereador Marcos Menezes. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 21.94, 21.95, 21.96, todos de 2012, de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 21.97, 21.98, ambos de 2012, de autoria da vereadora Priscila Krause. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 22.10 e 22.11, ambos de 2012, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Eu queria lembrar aos novos vereadores e vereadoras que o grande expediente vai ser objeto de um debate, segundo o propósito do vereador Romildo Gomes, com o representante do DENIP, sobre as lombadas eletrônicas na BR-101. E eu queria também aproveitar e dizer aos companheiros e companheiras que há um acúmulo de projetos, tanto por parte do Executivo como de autoria dos próprios vereadores, que a gente precisa fazer um esforço concentrado de votação desses projetos. Eu peço, encarecidamente, aos vereadores que desejarem, sugerir os seus projetos para entrar em pauta. E alguns projetos têm que parecer com restrições por parte da Comissão de Legislação e Justiça, que era importante que o vereador, se possível, retirasse esses projetos de pauta, até para reapresentá-los com as devidas correções, ou então trazer ao plenário para a votação. Portanto, a mesa se coloca à disposição de todos, para que a gente possa, ainda esse mês, no início de dezembro, concluir a votação de todos os projetos que estão pendentes na Casa. Essa é a nossa orientação da mesa diretora dos trabalhos. Portanto, mais uma vez, peço aos colegas que priorizem os seus projetos, para que a gente possa já apresentá-los, tanto amanhã na terça-feira, como na segunda-feira, na próxima semana. Portanto, tem durante essa semana para que os vereadores façam esse levantamento. Já falei individualmente com alguns companheiros, mas quero estender essa solicitação a todos os companheiros. Portanto, está encerrada a hora do dia. E pergunto ao vereador Romildo se... Sr. Presidente, pela ordem, Sr. Presidente, eu estou levantando pela ordem o seguinte, esclarecer melhor aos companheiros, que a semana passada nós apresentamos à Comissão de Meio Ambiente, Trânsito e Transporte da Casa, apresentou uma proposta por sugestão, inclusive, do vice-presidente da comissão, que é o vereador Carlos Gueiros, o requerimento 2175, que foi aprovado por nome dado por este plenário. Entretanto, todos os convidados, ou seja, o presidente, a presidente da CTTU, a doutora Maria Pompeia, foi certificada, o presidente do DENIT, o perintendente do DENIT, o doutor Euclides Neto, também foi certificado, e o diretor de planejamento do consórcio da área metropolitana também foi certificado. Entretanto, no ofício que nós encaminhamos, que é, nós encaminhamos através da comissão, ficou acordado, só que está na apresentadeira, às 16 horas. Como a audiência, hoje a reunião, certo, terminou cedo, eu peço ao companheiro que o assunto de alta relevância para todos nós, para a cidade do Recife, certo? Entretanto, porque é isso que todo mundo questiona, nas BRs, certo, nas rodovias, que seja principalmente da área metropolitana, onde tem lombadas, onde a pavimentação é depreciada, nós gostaríamos de ouvir essas pessoas, que são as pessoas competentes para tratar do assunto, juntamente com essa casa, para melhor a gente certificar. vários requerimentos, para visitar nossa casa, de vereadores, pedindo as providências, no setor das lombadas eletrônicas, como nós temos ali, na Guabiraba, vereador Almir, Almir Fernando, certo, o vereador José Nilton Sinedo, isso é um assunto para a gente ver também, a explanação deles, porque está complicando o trânsito, principalmente na área metropolitana e nas cidades de grande porte, como é a cidade do Recife. Eu digo isso, que atualmente eu estou em Maria Faria, quatro dias, me diz logo para aqui. Quando eu chego aqui, aquele trecho ali, na divisa de Paulista para Recife, é o engarrafamento, tanto que a gente passar uma hora no trânsito, em decorrência das lombadas e da mal conservação da pavimentação. Eu peço ao presidente a compreensão, porque eu acredito que as pessoas não chegaram ainda. Vamos reiniciar os trabalhos, foram suspensos até as 16 horas, e eu queria, antes de iniciar, registrar a presença do meu querido Gustavo Negromonte, ex-vereador e deputado estadual. Seja bem-vindo à casa. Sempre sua, né? Para compor a mesa dos trabalhos de hoje, eu convido o senhor Emerson Moraes, representando o superintendente Danides, o senhor Euclides Bandeira. O senhor Manuel Damasceno, representando a senhora Maria Pompeia. A senhora Maria Ivana Wanderlei, representando o presidente do Grande Recife, consórcio de transporte. Como é de conhecimento, senhor e senhores vereadores, esse grande expediente foi resultado de um requerimento apresentado pelo nobre vereador Romildo Gomes, que presida a Comissão de Meio Ambiente e Transporte dessa casa. E esse requerimento, o que foi aprovado por unanimidade aqui dos vereadores, tem como objetivo discutir as lombadas eletrônicas fixadas na BR-101. Como é de praxe, eu gostaria de convidar o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o vereador Romildo Gomes, para presidir os trabalhos em nome da Câmara Municipal do Recife. O senhor Euclides Bandeira, o presidente da Comissão de Meio Ambiente e o presidente da Comissão de Meio Ambiente e o presidente da Comissão de Meio Ambiente. Vice-Presenta, os representantes dos órgãos que nós solicitamos, e essa casa, semana passada, aprovou um requerimento em regime de urgência, de número 2175, no sentido de solicitar essas autoridades competentes que se encontram aqui conosco, com relação principalmente nos grandes centros, como é a cidade do Recife, do fluxo que existe com relação às lombadas eletrônicas. Por exemplo, eu ultimamente temos deslocado para a Paulista, que é da Praia Maria Farinha, até uma certa altura, o fluxo vem andando bem, o tráfego. Mas quando nós chegamos aqui na entrada de Macaxeira, cidade do Recife, há um engarrafamento. O que é? Com relação à manutenção da rodovia imprestável e a lombada eletrônica, uma em cima da outra com 50 quilômetros. Aí fica aquele engarrafamento. Para a surpresa nossa também, em Jaboatão tem acontecido isso, a péssima conservação da rodovia. Isso foi uma reunião da nossa comissão, certo? Que nos alertou, além da sociedade estar nos cobrando, e o nosso vice-presidente, Carlos Queiroz, também nos alertou nesse sentido e nós tomamos essa iniciativa. E outros requerimentos já trafegaram aqui, já transitou aqui no plenário, através do vereador José Nido Siné, que é membro da comissão, através do vereador Maguari, através do vereador Alfredo Fernando, de outros vereadores, pedindo a providência das autoridades constituídas no tocante a esse fluxo. que não fluem bem, não há circulação. Para isso, meu prezado amigo Erwinson Moraes, gostaria que, vossa senhoria, nos esclarecesse qual o sentido. Agora há pouco tomei conhecimento, que naquela região já perto da lei de Jaboatão, nos milagres, vão instalar três lombadas eletrônicas. Ora, a lei de prejudicar o fluxo, e é também a maneira que a violência está campeando, não somente nesse estado, em todo o Brasil, é uma maneira até para os foros da lei assaltar as pessoas que ali estão trafegando. Então, prezado Erwinson, eu gostaria que vossa senhoria esclarecesse, depois também vamos ver a colocação do anel da Maixendo, e nossa doutora amiga Maria Ivã, que também quiser desejar dar uma palavrinha, eu passar a palavra a você, e você vai fazer uma exposição, e posteriormente a palavra está franqueada aos componentes da casa. Meus cumprimentos aos nobres vereadores dessa insígnia e casa representativa da comunidade legislativa do município de Pernambuco. É uma satisfação muito grande participar deste evento, sabendo que os senhores são os autênticos formadores de opiniões, representantes da municipalidade expressiva na área legislativa, de forma que o convite foi direcionado ao superintendente regional do DENIT, que por um motivo de força maior não pôde participar deste evento, e eu, na qualidade de chefe de serviço de engenharia, estou o representando. O problema do trânsito na região metropolitana do Recife, que envolve os municípios de Igarassu até o Cabo, já é, ao longo de mais de dez anos, nós vemos sofrendo bastante com relação ao problema da ocupação desordenada à margem da rodovia. E isso vem gerando uma série de problemas, sobretudo que, em 1980, foi feita a variante do Recife, o contorno do Recife, que começava ali em Paulista e até Prazeres. Foi um grande passo para que tirasse o fluxo de grande quantidade de veículos dentro da região metropolitana. Entretanto, com a demanda crescente da população, hoje, praticamente, o contorno do Recife já é uma via urbana. Reportantes ao trecho de Igarassu e Abreu-Lima, este, na década de 80, havia um projeto chamado a variante de Abreu-Lima e Igarassu. E esse projeto, infelizmente, ele não foi cumprido por conta de uma decisão política que achava-se que a rodovia não deveria passar por fora da cidade, mas sim por dentro da cidade. E aí, para vocês terem ideia, de março de 96 a setembro de 96, nós tivemos, em Abreu-Lima, nas mediações de Abreu-Lima, praticamente, 50 atropelamentos. Então, vocês que são os verdadeiros, digamos assim, representantes das comunidades, das pessoas que moram na região, devem ter sentido muita pressão da população com relação a um dispositivo que permitisse à população atravessar a rodovia. E, em Abreu-Lima, nós conseguimos implantar, em 98, cinco semáforos, que até então não tinha semáforos. E foi uma resistência muito grande, porque existe uma resistência muito grande para a instalação de semáforos em rodovias federais, haja visto a sua mobilidade e a sua maior fluidez. Mas isso contribuiu muito para que minimizasse de forma acentuada o número de atropelamentos naquela travessia de Abreu-Lima e Garaçu. Bom, em 2000, nós conseguimos implantar 12 semáforos aqui na região metropolitana, 12 lombadas eletrônicas na região metropolitana. Foi 11 na BR-101 e uma na Vila Guarara-Rara, em Paudalho. Isso foi devido, justamente, aos reclames da população, dos senhores mesmos aqui, do Legislativo Municipal, em decorrência de vários atropelamentos nas travessias das rodovias. Nós vamos abordar também o aspecto da relação entre passarela e lombada eletrônica. Claro que a passarela é um dispositivo muito mais eficiente, sem sombra dúvida, porque o pedestre, ele não fica submetido a uma travessia na rodovia em nível. Ele simplesmente usa um dispositivo que o isenta de riscos na rodovia. Mas, por vocês terem ideia, em 93, eu assumi a direção do órgão do DNR durante dois anos, em 93, assumi e pedi à Polícia Rodoviária Federal que me mostrasse um relatório sobre o ponto crítico de acidentes na região metropolitana. E eles me deram esse relatório. Então, o relatório era quilômetro setenta da rodovia BR-101. E eu fui lá para saber por que razão havia um número, assim, assustador de atropelamentos. E, quando cheguei lá, me deparei com uma situação, assim, até estranha. era justamente embaixo da passarela da SEASA. Isso foi mais ou menos no mês de setembro de 1993. E até me questionei, porque eu trabalhava no interior, não conhecia bem essa demanda, mas por que embaixo da passarela? Então, isso, em 93, o maior número de atropelamentos era justamente embaixo da passarela da SEASA. E, quando foi o ano passado, no final de 2011, eu me reportei à Polícia Rodoviária Federal e procurei saber o índice de relatório de acidentes para atropelamentos. Repetiu-se novamente embaixo da passarela da SEASA. Então, os senhores vejam que, infelizmente, os pedestres não têm o custo de usar a passarela. Em 98, nós construímos a primeira passarela com elevador no país, que é aquela que fica na frente das florestas clínicas da Sudene. Na ocasião, foi colocado um gradil no cantilho central impedindo que as pessoas atravessassem baixo. Com cerca de 20 dias, quebraram o gradil e as pessoas começaram a atravessar por baixo. Bom, e aí, veja que dado, até assim, excêntrico. Nós implantamos 10 lombadas em 2000, de Ingaraçu até a Vila do Milagres, até o acesso a Guabiraba, Guabiraba não, até o acesso a Moribeca, ali próximo do Rapidão Cometo, e mais uma lombada na Vila Guadalajara em Paudalho. Senhores, para a minha surpresa, durante sete anos, essas lombadas funcionaram, 2000 a 2007. Não foi registrado um atropelamento nessas lombadas. Enquanto isso, morria gente embaixo das passarelas. Não estou querendo dizer aqui, não estou fazendo uma apologia à lombada, não. Estou citando o fato equivocado de você chegar à conclusão que uma lombada é mais africada do que a passarela. Isso não existe, mas infelizmente é o que está acontecendo aqui na região metropolitana. A população reclamava que Abrelim, que Igarassu não tinha passarela, foram construídas três passarelas. O ano passado, no final do ano, morreu uma senhora embaixo da passarela. E já foi atropelada mais duas. Bom, e aí, essas lombadas eletrônicas foram instaladas, elas funcionaram de 2000 a 2007. A partir de 2007, o contrato se encerrou como contrato de alivio nacional, ficou-se de 2007 até praticamente final de 2011, praticamente setembro, sem lombadas. E resultado, houve um número assustador de atropelamentos com vítimas fatais. Inclusive, tem um relatório do BID, vocês podem acessar através da internet, um relatório do BID, demonstrando que foi feito um estudo técnico do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, no país inteiro, no Brasil, e demonstrou que, isso aí tem no site do BID, demonstrou que das rodovias brasileiras, tanto federais como estaduais e municipais, o dado mais assim estranho foi que no trecho Abrei Lima até Guabiraba era, inclusive saiu na televisão, esse registro até me surpreendeu, foi o local que teve o maior número de atropelamentos no país. Então, é um dado realmente trágico para Pernambuco, de que a rodovia BDS1 nesse segmento, foi o segmento que teve o maior número de atropelamentos no Brasil. É um dado até trágico, não é? E aí, essas lombadas foram instaladas através da solicitação da população de dados e registros de acidentes, de solicitação da Câmara dos Deputados, solicitação da Assembleia Legislativa, solicitação dos senhores também e das comunidades, dos municípios, com relação a essas travessias. E, em razão disso, que foram implantados esses dispositivos. E, por que pareça, a partir do momento que começamos a instalar, que foi a partir de setembro do ano passado até agora, já houve uma redução substancial do número de atropelamento na rodovia 101. De forma que a BR-101 não está mais enquadrada nesse relatório de registro de maior número de atropelamentos no país. Graças a Deus. Bom, só que nós somos usuários da rodovia como motorista. E ninguém gosta de estar parando na rodovia por conta de lombada. Isso aí é um fato real. Eu, eventualmente, uso essa rodovia. Então, eu gostaria de andar 100 km por hora. Mas, infelizmente, tem a população carente que precisa atravessar, outras pessoas que precisam atravessar. E a solução, senhores, é a variante de Abelime e Garaçu. Esse projeto já está em andamento. Já estamos com 50% do projeto em fase de execução. Seria o seguinte, seria uma via que sairia ali naquele viaduto da PE15, mais ou menos próximo ao hospital Miguel Arraes, pelo lado direito, o viaduto passando por cima do hospital lá direito, iria até, mais ou menos, a divisa do município de Abelime e Garaçu. Porque, seguindo em frente, existe uma área chamada APP, área de preservação permanente, que o IBAMA não permite que passe. Então, seguiria na faixa esquerda até se encontrar com a via duplicada que vem no sentido Goiânia até Garaçu. então, esse projeto já está bem encaminhado, vão ter vários viadutos e que seria a solução definitiva para a gente resolver esse problema desse tráfico na via urbana Abelime e Garaçu, que realmente é um conflito. De forma que essa foi a solução que nós encontramos para minimizar o impacto dos acidentes na BR-101. Bom, falou o doutor Ernst Moraes, posteriormente eu passo a palavra aos colegas companheiros para fazer a interrogação. Eu vou passar a palavra agora ao nosso representante da CTTU, representando Maria Pompeia, Monello Damasceno, para você fazer suas colocações. Primeiramente, boa tarde a todos, cumprimento todos os vereadores do município do Recife. Cumprimento os vereadores do município do Recife. E é importante mostrar que a BR-101 é uma via sobre jurisdição federal, mas ela corta o tecido urbano do Recife. Observe que ela é a nossa quarta perimetral. Nós temos a primeira perimetral, que é a Gameno Magalhães, a segunda perimetral, que é o eixo em Biribeira, que liga até a Biberibe. a terceira perimetral, que liga a Avenida Recife, que está paralisada, e a gente precisa fazer a complementação dela, e a gente sobrecarrega a quarta perimetral, dentro do nosso tecido urbano. É importante também lembrar por que a jurisdição federal? Não, ela corta o tecido urbano do Recife e gera diversos pontos de conflito. Na verdade, com o crescimento de frota hoje, e com o movimento pendular norte e sul, principalmente advindo do transporte de carga, ligando o norte da nossa região até Suape, a gente passou a ter um grande conflito, que é a gestão da frota, do tráfego de passagem, com a travessia de pedestres, por conta do nosso tecido urbano, a gente tem um caso, o caso da Guabiraba, que foi citado, o caso da Vila dos Milagres, todos esses pontos de conflito onde a gente precisa de fazer essa gestão da travessia. E outros pontos de conflito que a gente tem, inclusive, veicular com diversos acidentes e pela velocidade alta da rodovia, que é acima de 100 km, na faixa de 100 km, ela gera sempre todos os acidentes são de gravidade, são muito graves. Então, o que a gente tem aqui a ver? A forma de tratar, como a gente gerenciar? Gerenciar com passarelas? Gerenciar com ondulações transversais, com equipamento eletrônico? Como a gente controlar esses pontos de conflito? Eu, anteriormente, conversava com um colega do DINIT e com quantas vidas a gente está perdendo na BR. Outro ponto a ser discutido também é a questão da vocação da quarta perimetral. A nossa quarta perimetral, ela vai continuar como uma rodovia federal, cortando o nosso município e a gente, porque ela hoje funciona quase como uma via urbana, onde há pedido na CTTO de faixa de pedestre e de semáforo. As pessoas desconhecem que a jurisdição é federal. Ou a gente vai ter o tratamento de ônibus, a gente tem hoje um volume já, por conta do terminal do barro, que faz hoje um volume muito grande de ônibus, que inclusive tem um tratamento não tão bom no acostamento, porque os ônibus ficam parando no acostamento, mas o Grande Recife já tem projetado um corredor de transporte BRT para BR-101, que a gente tem que discutir muito, muito oportuna a sessão, porque a gente precisa discutir qual a vocação, se vai ser um corredor de transporte público ou se vai ser um corredor de transporte de carga. A presença da variante é importante porque a gente começa a desviar todo o transporte de carga que vai para a sua ap, tirando desse tecido urbano. Então, nesse ponto, a gente fica a observar que, no caso do Recife, dentro do tecido urbano, as nossas lombadas, equipamento eletrônico, todos eles estão com a velocidade de 60 km. Só quando a gente realmente precisa de reduzir para uma forte travessia de pedestres que elas caem para 40 km. No caso, é muito brusco a velocidade, a queda de velocidade de 100 km. Tem uma coisa chamada percepção em reação do motorista que ele vem condicionado em uma velocidade de 100 km e tem que reduzir para 50 km em virtude das travessias de pedestres. Agora, acredito que o volume de tráfego é que é o causador dos congestionamentos, a capacidade viária. Dentro do nosso tecido urbano, ela já é totalmente duplicada. então não tem mais necessidade de duplicá-la. Agora, o que a gente precisava era tratar os pontos de travessia de pedestres. Então, estamos aqui à disposição para fortalecer e engrandecer o debate. vou passar a palavra agora à senhora doutora Maria Ivana Vanderlei para as suas colocações. Em seguida, eu passo a palavra para os vereadores inscritos e se dirigem para não ficar no bate-rebate. Então, cada um faz e dirige a quem desejar a pergunta e ele responde. Posteriormente, o outro vereador e assim sucessivamente. Com a palavra essa jovem. Boa tarde a todos. Estou representando o presidente do consórcio, Nelson Menezes, que está de férias. E, na verdade, eu vim contribuir aqui com algumas informações sobre o projeto que está sendo elaborado na Secretaria das Cidades com o Grande Recife em parceria com o convênio com o DENIT. É um corredor de transporte de BRT que já começou a ser implantado no corredor norte-sul, que é de Igarassu pela PE15, no leste-oeste, que é de Camaragibe. É uma tecnologia que, através do ônibus, consegue transportar uma demanda muito maior. E qual é a característica desse corredor? Vou tentar ser bem rápido. É só assim. Porque as estações são elevadas, então o passageiro ele sobe no ônibus muito mais rápido, porque não existe o degrau. O pagamento é feito nessa estação do lado de fora, nessas que já estão sendo construídas na Caixangás, que todo mundo já conhece. Também não existe o tempo de demora para passar pela catraca. E o que é o mais importante no caso da BR-101? Está sendo implantada uma faixa exclusiva para o ônibus a mais. Não vai subtrair o que já tem lá. no canteiro central será construído essas estações e uma faixa, quer dizer, uma por sentido. Então, com isso, a gente vai ganhar, aumentar a velocidade dos ônibus no corredor e aumentar a capacidade da via também, porque eu estou aumentando mais duas faixas através dessa implantação desse corredor. Todas essas estações, elas terão passarelas. Por quê? Porque exatamente por ser uma BR, por ter uma velocidade maior, aconteceria problemas de atropelamento. Então, evitar o problema das lombadas, do qual pode ser feito através de passarela. Aí a questão que ele colocou onde tem um acidente, mas essa passarela, para ele acessar a estação, ela vai ter um gradil. Então, ele já induz o passageiro a ele vir pela passarela. Além também da recuperação do pavimento, porque isso é um projeto que está sendo, que foi aprovado no Parque da Mobilidade, Grandes Cidades, do qual o governador foi pessoalmente, a Brasília, se empenhou para que isso fosse, essa verba viesse e que a gente pudesse implantar esse corredor. Então, é uma parceria com o DENIT, e o DENIT tem um percentual, a verba também, o governo do Estado, porque também tem dinheiro da OGU. E além desse corredor, como o próprio Damasceno já colocou que é uma via urbana, também está sendo feito o projeto do Arco, o Anel Metropolitano, que é uma quinta perimetral que está sendo feito o estudo, lógico, que é a viabilidade, exatamente para que a via, esse fluxo de passagem, que é caminhão, carga, tudo, não seja mais pela, quer dizer, BR-101, mas sim a quarta perimetral e passe para esse Anel Metropolitano. Esse projeto está sendo em fase, está sendo elaborado, está em fase de elaboração do projeto executivo na Secretaria das Cidades para poder ser licitada as obras através desse dinheiro do Ministério das Cidades. E todas, nesse projeto, vão ter, além dos terminais de integrações, ampliado o terminal da Macaxeira e outros, as obras de todas as interseções nos corredores, como o Anel, a própria Avenida Norte, a Estrada do Passarinho, todas as interseções, elas serão contempladas com obras especiais. Eu tentei, assim, ser bem rápido, porque o objetivo é mais para dar, fornecer com essas informações, com esses detalhes. E caso vocês queiram, a gente pode, na outra ocasião, trazer mais detalhes, trazer mais informações sobre esse projeto. Era só isso. Obrigado, doutora Ivana. Dando sequência ao nosso trabalho, pela ordem, vamos passar a palavra ao primeiro vereador escrito, vereador Carlos Gueros. Eu queria cumprimentá-lo com os nossos convidados e o faço na pessoa da doutora Ivana. dando o meu cordial boa tarde. Presidente, nossa preocupação, e eu digo nossa, desta Casa, é exatamente por tudo que a gente ouviu. E eu poderia concluir que os três níveis que falaram aí confirmaram o conflito de competências existentes. Doutor Damasceno representando a empresa responsável legalmente pelo trânsito municipal, fala que a BR-101 hoje é quarta perimetral, é área urbana, mas que ele não tem gerência sobre ela, porque a legislação diz que, sendo área urbana, mas ainda a BR, é do DENIT. Doutor Ivana, que tem um órgão que trata do transporte público de passageiro, mostra a dificuldade que tem esse órgão em gerir o transporte pelos problemas que nós, vereadores, já detectamos. Eu acho que é consenso dos vereadores desta Casa que o problema não está só naquilo que foi dito. o primeiro problema é o mau estado de conservação das BRs. É uma situação inusitada. Chamar aquilo de BR de sistema viário, eu acho que é uma agressão ao nosso dicionário. Então, o maior índice de acidentes no nosso entender é o estado de conservação. Ele é que provoca os acidentes. E o problema, então, é conflitos. Três órgãos distintos, cada um com uma missão e faltou aí a DIRCOR ainda, que aí aumentaria esse conflito e eu posso dizer isso, porque eu, há um mês atrás, verifiquei uma invasão ao longo da BR ali em Guabiraba, liguei para a DIRCOR falando com a diretora da DIRCOR. Ela mandou um pessoal lá e disse ali a área do DENIT, vereador. Ela está dentro da, o que a lei diz, 20 metros do centro da BR para um lado e para o outro. Então, a ação tem que ser do DENIT. do DENIT. Ele diz, a ação coercitiva é do município. Enquanto a gente espera de quem vem a solução, o problema aumenta. O problema aumenta e quem sofre é o recifense. E nós, desta casa, nós vereadores, somos o político que mais é acionado por essa população, porque é quem vive com ela no dia a dia. É quem tem os seus gabinetes abertos com endereço fixo para receber a população e seus reclamos. O próprio doutor Emerson do DENIT, na sua fala, disse, o trecho hoje já é urbano. E ele está falando no nome do DENIT, que reconhece que é urbano. A CTTU diz, já é a quarta perimetral, é urbano. A representante do Grande Recife diz, no PAC já existe o transporte de passageiros que vai ser no meio da BR, como um trecho já considerado urbano. E aí, esta via exclusiva que vai haver com o BRT, ela deverá, no seu projeto, ter passarelas. Né? E aí, tendo passarelas, continuam os impedimentos de barreiras eletrônicas. Doutor Damasceno fala que as barreiras eletrônicas do Recife são de 60 quilômetros. E aí, a gente verifica que uma rodovia como a BR-101, que é de alta velocidade, ela é a encarregada de todo trânsito pesado que liga os estádios do Norte ao Sul, essa se reduz bruscamente para 50 quilômetros. E hoje, como o bolso está pesando, o que a gente verifica é que antes da barreira todo mundo reduz para 30 a 40 com medo da multa, com medo que o seu equipamento no carro esteja com defeito ou o equipamento do DENIT. E aí, a gente verifica que é um grande engarrafamento numa via expressa de alta velocidade. E como o fluxo de veículos é muito grande, ele é de manhã, de tarde e de noite o engarrafamento que vem de Paulista até Prazeres. Ninguém consegue andar. Nos locais onde existem faixas de trânsito local ainda se andam um pouquinho, mas aonde não existe tem que se morrer como diz morrer ali mesmo. Ou então vai para o acostamento e aí tem buraco e aí torna-se uma luta insana hoje andar no contorno do Recife. A BR-101 ela foi uma vez neste ano de 2012 recapada. Será que nós que pagamos um IPVA, que pagamos impostos, nós estamos condenados a apenas uma revisão por ano, condenados a colocar o nosso veículo para ser quebrado naquela BR nesse contorno do Recife. no estado em que ela se encontra? É público notório, todos os dias a gente vê carro na margem da estrada trocando pneu ou então quebrado e apesar destas lombadas eu tenho visto por diversas vezes caminhões de mercadoria virados na BR ali no trecho dos milagres e quando vira é onde Deus nos acorda porque aí é que a BR para porque corre todo mundo para saquear a carga dos caminhões que são virados me parece que o que está faltando é fiscalização a gente não vê um carro da polícia rodoviária andando na via para desobstruir por exemplo quando o engarrafamento está pronto do mesmo jeito que a gente não vê também os do município do Recife para não dizer que a gente está acusando só o DENIT infelizmente nós não temos a quantidade de agentes necessários para a situação das vias eles podem ser tecnicamente a quantidade recomendada tantos agentes para uma população de tantas pessoas mas quando isso é feito leva em consideração um trânsito normal e não um anormal como é o nosso então eu estou dizendo que também internamente existe isso então a minha colocação para os três é sobretudo no momento que se fala tanto em mobilidade que foi o tema da última campanha municipal por que essa mobilidade está parada por que projetos que vão começar quando esses projetos estão aí para começar o doutor Emerson falou até Igarassu o projeto que existe o trecho de Recife de Igarassu a Prazeres por onde seria por favor explique onde é que ele cortaria de Igarassu para chegar em Prazeres e então caminhar para o Sul essas seriam as minhas colocações até o momento muito obrigado senhor presidente obrigado Eduardo Carlos Queiroz doutor Emerson quer responder aí as questões não vamos fazer o seguinte bom eu aceito sua gestão vamos fazer são tem cinco escritos vamos fazer logo três pronto três depois faz dois o seguinte dando sequência ao nosso trabalho com a palavra o vereador José Nilton Nézio senhor presidente Romildo Gomes primeiro lugar quero parabenizar vossa excelência por essa iniciativa que nós aqui na casa já tínhamos já vínhamos tratando diversas vezes vossa excelência mesmo citou o nome dos vereadores do qual também fui um deles e também quero saudar os representantes aí tanto do consórcio como da CTTU e do DENIT em primeiro lugar eu acho que talvez nós sejamos repetitivos em alguns pontos aqui mas eu acho que é importante primeiro nós estamos tratando de mobilidade para esta casa veio um projeto de mobilidade para a gente fazer com que o trânsito possa fluir não só para a copa mas para a vida de quem mora nessa cidade na região metropolitana numa cidade que agrega quase quatro milhões de habitantes e é a grande cidade metropolitana formada por esses quatorze municípios e a gente está falando de um trecho aonde pega três quatro três municípios diretamente então veja bem se é uma contradição que o próprio governo sim na assembleia legislativa se discutiu mobilidade durante vários meses desse ano e do ano passado aliás do ano passado para cá se discute mobilidade e me parece que há por parte do próprio governo um travamento é como se o próprio governo fosse de encontro ao que ele está propondo melhorar porque é inconcebível o que acontece no trecho da BR-101 entre Paulista e Jaboatão dos Guararapes primeiro lugar uma vergonha regional é inconcebível como é que uma capital do porte da capital pernambucana passe pela a vergonha de ter um trecho mal cuidado abandonado como é o trecho da BR-101 eu me envergonho de ser cidadão dessa cidade passar naquele trecho e ver aquela pouca vergonha que acontece ali aliás quando o ministro do transporte veio aqui eu vi ele da boca dele em um dos eventos aqui inclusive foi se não me engano foi o lançamento da Via Mangue que ele dizia que não havia explicação para o que estava acontecendo com a BR-101 e por favor quando for consertá-la não faça aquela desgraceira não que é melhor deixar os buracos porque são consertos irresponsáveis me desculpe a expressão tá certo e outra coisa quando fizeram o recapeamento ficou buraco eu não sei quem foi que fiscalizou eu não sei quem foi engenheiro quem danado foi mas em cima dos viadutos ali da Caxangá ali da da cidade universitária e os demais né da CEASA e naquele trecho tinha buracos no meio ficaram buracos abertos no recapeamento que foi feito agora avalie o que foi feito agora há pouco tamparam os buracos lá deixaram outros abertos e os que fecharam são verdadeiros catombos como diz lá no meu interior que o carro passa dá um pulo esse é o primeiro problema eu fiquei feliz não sei se eu entendi bem e se for eu quero parabenizar o governador Eduardo Campos pela iniciativa eu sempre achei que esse trecho tem que ser cuidado ou pelo município ou pelo governo do estado porque aqui é o cartão postal da capital da região é uma vergonha para quem aqui chega e passa por aquele vexame esse é o primeiro problema segundo problema a mobilidade para por conta dos consertos que não são bem feitos de uma realidade abandonada de um trecho abandonado segundo a quem interessa aquelas lombadas eletrônicas eu fico calado porque eu sei que houve três reivindicações duas reivindicações aliás três explícita da população a da Guabiraba aquela primeira que vai para o sítio dos macacos segundo Detran aquela região Detran e a outra dos milagres eu vi a população reivindicando agora meus senhores tenha uma santa paciência quando você desce ali de bola na rede vem a primeira você anda não chega 50 quilômetros chega não dá nada acho que talvez não chega a 10 quilômetros vem outra na Guabiraba entre uma e outra na Guabiraba eu acho que não dá 5 quilômetros nada não não tem um quilômetro aí você vem andando lá vem lá vem quando chega ali na Macaxeira tá certo ali perto da Queiroz Galvão outra aí você vai mais na frente vem a do Detran esta que eu falei tá certo aí você vai lá na frente ali perto do Barro da entrada ali pra Jardim São Paulo e Barro uma ali perto da Seasa mais um quilômetro outra pelo amor de Deus olha vocês não queiram que eu diga aqui que isso parece né uma indústria que quer lucrar em cima de de um enterramento do desenvolvimento que a gente tanto fala para esta região me perdoe que eu acho que não é isso porque os objetivos foram colocados que são esses aí porque se for por conta de atropelamento então nós vamos travar o país inteiro vai ter que botar a cada 100 metros um eu acho que a questão não é por aí Avenida Recife outro inferno vá agora são exatamente 20 para as 17 vá naquele trecho da BR que nós estamos falando e pega o trecho da Avenida Recife tudo parado para lá e para cá aí chega ali perto da Justiça Federal outro sinal aquilo está uma desgraceira Avenida Recife é uma vergonha é uma vergonha Avenida Recife do jeito que ela está então essa casa não pode ser desmoralizada nem o povo dessa cidade a gente não pode brincar e eu vou concluir a gente não pode brincar de trânsito a gente não pode brincar de desenvolvimento a gente não pode brincar de mobilidade a gente tem que tratar as coisas com responsabilidade então me desculpe o desabafo de quem eu não aguento mais ouvir porque haja gente reclamar e eu acho que o Carlos Guedes ele tem razão quem escuta os reclamos as reclamações somos nós então uma solução tem que haver já porque senão nós vamos ter que dizer que tem algo tem algo dirigido ali me perdoe mas do jeito que está não pode continuar tem que acabar com essa história dessa dessa de botar lombada eletrônica para poder estar multando motorista porque se for para resolver problema de atropelamento não é não é a não ser nos três locais que eu disse muito obrigado senhor presidente obrigado vereador josenildo em seguida vamos ouvir o vereador vicente andré gomes meu presidente inicialmente quero me congratular com vossa excelência por ter tido a iniciativa tão brilhante de discutir um assunto tão polêmico e que trazer esse conselho para essa casa e sem dúvida a matéria é extremamente complexa não se trata de um assunto fácil de se resolver porque se fosse tão fácil nós teríamos uma solução que já tivesse e havia sido resolvida eu faço por exemplo algumas observações sobre a questão da lombada embora enxergando que a lombada eletrônica ainda é o melhor caminho para evitar o acidente eu não conheço outro até porque a própria o próprio trevo o como é me ajuda a passarela tem algumas contraindicações mesmo com elevador nós temos pessoas que tem pavor em andar em elevador e seguir eu por exemplo conheço uma pessoa que mora no lugar onde existe evidentemente uma passarela e mesmo assim ele tem dificuldade de passar porque ele é cego entendeu e com todas as dificuldades que tem além disso nós temos contraindicação formal e como médico eu posso afirmar isso pessoas que são portadoras de labirintite que vão passar no trevo da passarela e tem a sensação que vai cair que vai desmaiar sem dúvida é difícil para o usuário enfrentar as difíceis colocações uma outra colocação que eu faço é que eu acho que nós não temos para evitar isso que o Mons. o Mons. José Nildo falou é falta de sinalização de aviso de lombada nós estamos nas BRs dirigindo em uma velocidade em torno de 80 quando a gente vê a gente está em cima da lombada eletrônica e muitas vezes o acidente é pelo avesso somos nós que botamos o pé no freio de vez e vem um carro atrás e se não bater mas chega perto e cria-se um transtorno exatamente porque esse processo ao meu ver é muito mal sinalizado a sinalização é feita já perto exemplo exemplo todo mundo aqui já passou por isso eu por exemplo tenho uma casa em São José da Coroa Grande e aquela lombadinha agradecida lá de São José da Coroa Grande é difícil uma pessoa que vem de fora para não ser mutado é difícil todas as vezes que eu convido uma pessoa para ir para a minha casa lá em São Bento eu tenho cuidado de afisar que a lombada pode mutar e eu sei que o José Nildo eu sei que o Monsio foi foi num dia muito bravo fez colocações sobre a indústria da multa não é o caso ele sabe também que não é mas evidentemente ali acontece toda hora todo instante com as pessoas que estão chegando a cidade e as pessoas que estão saindo da cidade evidentemente que isso deve ter sido uma falha de construção de trânsito a outra coisa que acontece eu já fui assaltado e já socorri um rapaz em dois irmãos com um tiro aqui na lombada do Detran esta lombada do Detran essa lombada do Detran é uma lombada complicada tem uma favela perto e para você ter uma noção tem que ter a lombada e um carro da polícia fica constantemente um carro da polícia ali na favela do Detran para evitar assaltos e eu fui assaltado e um rapaz levou um tiro também e quando chegou em dois irmãos ele estava baleado e a mulher gritando porque ali na verdade é uma área perigosa outra área perigosa para assalto é um milagre quem quiser vá lá antes de 10 horas da noite e passe na velocidade que se encontra para ver se evidentemente não tem risco de vida e lá na Vila do Milagre nem polícia tem aqui ainda tem mas lá não tem então o risco é grande eu sei que é complexa a situação além de ter essa incongruência de competência nós temos a própria dificuldade de estruturar a respeito da sinalização eu fico muito satisfeito me dou por satisfeito dessa casa está se debruçando num assunto tão complexo é muito importante que nós tenhamos sempre palestras discussões sobre temas dessa ordem e sem dúvida mostra o papel evidentemente do parlamentar do vereador e desta casa parabenizo o vereador Carlos Guilherme como sempre sempre faz observações importantes do companheiro José Neudo e evidentemente eu quero dar minha contribuição acho que uma forma que tem que se fazer evidentemente é a recuperação das rodovias e sem dúvida haver uma melhor sinalização de alerta para que saiba-se aonde existe as lombadas para que a gente possa evidentemente diminuir porque a via já é palpitante natural para o desenvolvimento da velocidade e quando você vem com 80-100 que você se encontra diante do a do Detran nem tanto porque a Detran você desce um viaduto você já vem com uma velocidade reduzida mas mesmo assim às vezes ela passou quase que um ano desligada não sei se vocês recordam isso não sei qual foi se foi uma ação judicial ou o que foi mas ela passou quase um ano desligada quando voltou a funcionar pegou todo mundo de calça curta porque voltou a funcionar e estava todo mundo acostumado a ela não funcionar e foi gente aberta sendo notificada quer dizer eu acho que o assunto é complexo é difícil a solução mas acho que temos que encontrar um mecanismo que possa melhorar essa situação é a minha contribuição para a tarde de hoje vereador Vicente dando sequência ao nosso trabalho vamos passar a palavra vereador Almir Fernandes boa tarde senhor presidente vereador Romildo Gomes cumprimentar também os nossos convidados o doutor Emerson do Benite doutor Ivânia do consórcio doutora Marçana da CTTU depois que o vereador Carlos Gueire falou e o vereador José Nildo em seguida o vereador Vicente a gente fica com pouca coisa para cumprimentar eles passaram um peito fino apesar de não concordar um pouco com o que o último vereador falou o vereador Vicente com algumas colocações que ele fez mas a gente também fica satisfeito porque é uma pessoa que tem sempre uma palavra balizada então a gente quer dizer que todas as questões que a gente tem sido reivindicado tem sido tocado pela comunidade tem sido solicitado ou até a gente mesmo passa por aquele local principalmente ali da Macaxeira a gente já sentiu na pele tudo isso que foi tocado aqui então em relação às estradas pavimentação infelizmente a BR continua né parecendo uma tábua de pirulito toda esburacada questão daqueles ereditores de velocidade infelizmente não é a solução melhor que se pode encontrar para aquela questão mesmo com toda essa argumentação do diretor do DENIT dizendo que esses locais de passarela de pedestre são os locais onde tem mais acidente de trânsito eu acho que ainda seja o local a questão que soluciona essa questão ainda né então eu acredito ainda que uma passarela nesses locais seja mais eficiente do que aquelas sinalizações e redutores de velocidade porque infelizmente até vereador José Nudo parece até que realmente o pessoal está querendo fazer uma indústria da multa ali naquele local e outros porque não é a melhor solução para isso se diminui a velocidade mas infelizmente os motoristas não respeitam os pedestres não param para que eles possam passar então a melhor solução eu acredito seja realmente essas passarelas e eu acho que ainda que a gente tem que investir nisso aí é para que se possam fazer isso enquanto se tem uma solução maior mais adequada como até uma outra BR que está se configurando está tentando se fazer para se resolver essa questão dessas BR que infelizmente se transformaram em BR urbanas onde as pessoas antes quando se criou as BR não tinha comunidades próximas infelizmente depois se foi se criando essas comunidades se transformou em estradas urbanas como a própria cidade de Abreu Lima está dentro de uma BR então é uma questão complexa mas eu acho que a melhor solução para se enfrentar isso aí é realmente as passarelas que o próprio Denito detectou que não é a melhor solução mas eu não vejo outra solução para essa questão que não seja essas passarelas para resolver essa questão que infelizmente é uma BR que se transformou urbana e aproveitar a oportunidade aqui também para um representante da CDTU queria também antes de finalizar parabenizar o presidente e parabenizar também os representantes dos três órgãos pela sua coragem de vir aqui infelizmente pelo que foi explanado na introdução não se traz uma solução e aí os próprios diretores não estão vindo não andam representando porque se tiver solução estaria aqui para dizer e está trazendo os seus representantes que eu quero parabenizá-los pela sua coragem de vir aqui e aproveitar a oportunidade para pedir a CDTU que até dos nossos requerimentos que infelizmente temos inúmeros requerimentos está acabando a gestão infelizmente nossos requerimentos não foram atendidos que faz parte também da questão da mobilidade da questão das estradas da questão dos próprios mercado público que a gente viu aqui é uma solução importante lá em Casa Amarela que se precisa fazer o mais rápido possível em outras em outros mercados públicos e algumas reivindicações que nós fizemos já tivemos várias vezes lá com a presidenta da CDTU infelizmente não fomos atentos espero que o nosso representante possa levar essa reivindicação para a nossa Maria de Pompeia a presidenta da CDTU para resolver esse requerimento que não são meus é um requerimento solicitado pelos moradores da comunidade muito obrigado obrigado vereador homem e em seguida vamos passar a palavra ao vereador Amaro Maguari boa tarde a todos eu quero cumprimentar o nosso amigo e querido vereador Romero Gomes presidente da sessão e também cumprimentar os convidados doutor Hermes doutor Ivana e o nosso cidadão o nosso amigo Damasceno eu não tenho mais a acrescentar quase nada porque já passaram por três variadores e eu não vou repetir eu vou apenas fazer algumas perguntas a cada um dos cidadãos e a cidadã que está aí presente eu quero começar por doutor Hermes eu fiz o requerimento desta casa é aprovado por unanimidade pedindo uma informação ao DENIT referente ao Ministério dos Transportes se ele se o Ministério estava mandando recurso e qual o valor desse recurso para a manutenção da BR-101 eu fui acidentado da BR perdi um pneu cumpri 460 reais o pneu fui ao DENIT conversar com o doutor Eduardo e ele perguntou se eu tinha tirado a foto do acidente eu não tirei tudo bem passei fui lá no Embura visitar um cidadão atropelado quebrou as duas pernas no acidente de moto na BR-101 e começou a preocupação muito grande e aí eu fiquei questionando para mim mesmo será se não tem recurso para fazer o serviço porque uma coisa é a pessoa querer fazer um benefício uma manutenção e não ter o recurso isso é um ponto e outro ponto é chegar ao recurso e ser insuficiente para a demanda do que vai fazer então nesse caso eu queria e precisava dessa informação para que eu pudesse dar uma resposta ao povo dos Milagres Embura Jardim São Paulo Detran Engenho do Meio Guabiraba porque além da danificação da 101 existe outro problema também muito sério que é a questão da iluminação ali do posto Padre Cícero até a Guabiraba existe uma deficiência muito grande da iluminação pública então esse é um ponto doutor Emerson o outro ponto ele vai para o nosso amigo Damasceno que representa aqui a CTTU recentemente eu mantive um contato com a doutora Pompeia referente às vans que roda lá de Jardim São Paulo para Boa Viagem e me deparei com os problemas muito sérios com as vans e hoje tive uma audiência uma reunião com o presidente do sindicato das vans e a partir de amanhã eu sou um colaborador da CTTU na fiscalização porque e agora eu já sei quantas vans roda em cada área e eu vou saber a partir de 5 da manhã até 11h30 da noite se essa quantidade de 15 vans está trafegando dentro desse trecho que eu não vejo essa quantidade de carros a outra pergunta agora vai para a doutora Ivana é referente a essas empresas de ônibus que não cumprem com suas responsabilidades nós fizemos uma solicitação ao Grande Recife para atender uma comunidade com algo da fortuna e doutora Cristiana se não me engano é uma pessoa muito decente é uma pessoa muito comunicativa foi na comunidade visitou e entrou em contato com a Transcol que é uma empresa que atende lá parece que é Casa Amarela com algo da fortuna esse trecho para ir até mais na frente atender mais ou menos um quilômetro de distância ao povo que vai ao Vale da Mãe ser rua outras ruas lá mais próximas e o carro entrou só que agora os motoristas dizem assim eu não vou entrar hoje não a senhora desce aí a cadeirante a mulher doente a pessoa o idoso sacrificado de mal o senhor não vai subir não não vou não a senhora pode descer aqui hoje eu não entro não agora eu não entro tal hora eu não entro quer dizer eles é quem faz a administração do órgão público não respeita a comunidade então está acontecendo lá no Corpo da Fortuna e outro assunto também é a OR3 Pantanal o ONU da OR3 Pantanal ele não vai até o final da Presidente Médicos ele deixa uns 800 metros de distância as pessoas idosos cadeirantes mesma coisa então está havendo um sacrifício da comunidade porque o ônibus não vai até aonde as pessoas precisam de ser atendidas muito obrigado obrigado vereador Maguari mas antes de passar a palavra aqui essas criaturas presentes eu queria fazer algumas colocações primeiro quero pedir desculpa assim quero agradecer a presença dos seis vereadores que estão nesse momento que trata-se de um assunto um assunto que não é do interesse de cada um de nós é um assunto da sociedade que nós somos do legítimo representante da sociedade certo então é lamentável a casa não está repleta com todos os 37 vereadores desse parlamento mas vocês que tem muita responsabilidade nós que temos responsabilidade estamos aqui para discutir um assunto inerente da cidade do Recife quero também fazer poucas colocações que o assunto foi tudo mais debatido mais abordado todos atacaram os pontos cruciantes da nossa da nossa BR principalmente na área urbana que aí está havendo conflito de jurisdição quem não disse que a BR é federal chega na área urbana é municipal e quem é que vai encontrar essa solução o pessoal começa muito a cobrar problemas da mobilidade urbana que todos nós aqui estamos participando que o prefeito mandou aqui uma lei certo nós estamos tratando esse assunto e é difícil a solução não é fácil não tem que haver harmonia integração entre os jogos competentes para encontrar solução certo para definir esse problema uma coisa doutor Hermes que eu questiono também muito é com relação a conservação da SPR tem muito a desejar muito a desejar se você for para aquele trecho ali de Jaboatão você não tem condições de andar o carro anda a 10 15 20 km isso eu disse porque eu já trafeguei por lá a BR-101 e uma coisa que essas empreiteiras que são licitadas contratadas certo parece que o piche ou o arpa que coloca ali é descartável porque qualquer chuvazinho só bateu volta o buraco de rapidamente isso eu digo que eu circulo permanentemente nessa SPR certo toda semana eu viajo certo ou para o cidade do interior ou para a metropolitana mas é uma dificuldade e o que é que falta também finalização finalização que dificilmente a gente encontra finalização na SPR agora só queria fazer uma pergunta ao nobre Hermes Moraes porque as BR de Pernambuco quando a gente desloca daqui para Paraíba na divisa entre Pernambuco e Paraíba as BR de Paraíba é um paraíso é outro Brasil ali ali em Goiânia quando a gente divide certo já vem de Pernambuco com dificuldade que as placas de concreto não são restabelecidas certo bota asfalto é lama chama né lameado né né e com pouco de tempo fica destruído e principalmente aqui é o ponto de convergência onde onde é o centro aqui se desloca para o norte para todo o nordeste e para o sul e para o sudeste caminhões de alto porte e principalmente nessa circunstância atual que nós estamos aqui Pernambuco teve um avanço muito grande por exemplo na área nas rodovias que empresas que estão sendo implantadas aqui a Fiat a Fiat aqui em Goiânia eu fiquei em paz na semana passada encontrei seis carretas com um cilindro de 15 metros circulando na BR agora a pergunta o avanço vai suportar isso? composta? não composta é a falta também de manutenção é a falta de manutenção uma coisa também que é grave isso aí afeta a área urbana por exemplo nesses geradores certo não tem iluminação não tem placa de sinalização você vai ali na cidade universitária pega aquele girador você fica perdido tem ocasiões que você fica girando sabe onde é que vai estar aí por falta de placa de sinalização e isso eu acho que é da competência da prefeitura juntamente uma integração da prefeitura do município com o federal o DENIT essas são as minhas colocações e eu passo a palavra agora ao doutor Ernst Moraes senhores me reportando ao novo vereador Carlos Gueiros em razão de suas colocações inicialmente eu gostaria de enfatizar o seguinte aspecto a rodovia BR-101 com o torno de Recife do trecho que vai de Paulista até Prazeres ela foi entrega ao tráfico em 1980 então ela tem 32 anos de existência então na realidade ela já está no final de sua vida útil de forma que essa manutenção que nós estamos dando nela realmente essa manutenção não é adequada de forma que a solução definitiva é essa restauração do pavimento que está sendo objeto desse convênio com o governo do estado haja visto que o governo do estado tem interesse em plantar o BRT objetivando atender o transporte público da região metropolitana o projeto do BRT interligaria Itamaracá até o Porto Suave isso é o objeto do programa do BRT e aproveitaria a rodovia existente usando o canteiro central seria um convênio do qual 90% do recurso seria da União do DENIT 10% do governo do estado queria contemplar a massa da população do transporte coletivo concomitante com isso viria também a parte da reabilitação desse pavimento que já tem 32 anos de vida útil já exagerou sua vida útil que realmente colocar o asfalto nesse pavimento concreto depois de 30 anos não vai resolver não resolve é uma solução só durante o próximo inverno e a solução definitiva já tem um projeto concluído está sendo formalizado esse convênio nossa estimativa que no próximo ano já esteja em andamento aprovado esse convênio no sentido já está pronto já está aprovado da requalificação desse pavimento concreto ou seja a recuperação total integral do pavimento concreto do contorno do Recife e com isso aí vocês terem ideia se algum dos senhores foi do cabo para Palmares vocês são testemunhas que nós temos em torno de 88 km concluídos com a pista do primeiro mundo perfeita em boas condições acabando essa concluência da rodovia agora no mês de setembro e o trecho que vai de Igarassu até a divisa já estamos com 96% da pista concreta concluída em torno de 65% da pista restaurada concluída nossa estimativa é até março do próximo ano concluir o trecho que vai da divisa Pernambuco Paraíba até Igarassu então nós ficaríamos com mais 40 km ou seja 128 km em uma rodovia de primeiro mundo com pista de concreto concluída e restauração completa ficando apenas o trecho que vai de Igarassu até Prazeres que realmente só o trecho paulista Prazeres tem 32 anos o trecho de Igarassu até paulista é mais recente foi feito na década de 90 tem mais recente tem os 22 anos mas realmente precisa de intervenção séria que é esse que está concluído que vai ser objeto desse convênio formalizado com o governo do estado através do consórcio do grande recife então essa é a solução definitiva realmente o tapa-buraco não resolve porque o pavimento já se exauriu a sua capacidade de suporte não está aguentando ainda mais um aspecto que o senhor não tem conhecimento é o que o dobre vereador falou aqui é o excesso de peso nas rodovias realmente isso é o problema sério nós temos hoje em operação oito balanças sendo seis na BR-232 e uma na BR-116 que consegue de forma incisiva coibir o uso do excesso de peso para vocês terem ideia apenas 30% do excesso de peso numa frota reduz a vida do outro pavimento de 10 anos para apenas 3 anos infelizmente em toda a BR-101 do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte não tem um posto de pesagem mas esses postos de pesagem vão ser implantados a partir do próximo ano nós temos na BR-232 dois postos fixos 24 horas e temos cinco postos móveis que vai mais ou menos ali de São Caetano até Salgueiro e um posto móvel na BR-116 que liga Salgueiro até a divisa e graças a Deus essa rodovia tem boas condições se o senhor tiver a oportunidade de ir em direção a Petrolina quer dizer fora a partir de Caruaru porque a BR-232 Recife-Caruaru ela está conveniada com o governo do estado mas se você tiver a oportunidade de ir de Recife de Caruaru até Petrolina você vai verificar que a rodovia está em boas condições praticamente não tem um buraco na rodovia a BR-116 a BR-316 que vai em direção a Uricuri também está em boas condições e infelizmente o contorno de Recife por conta desse tempo de vida útil do pavimento mas a nossa esperança é que a partir do próximo exercício com esse convênio no qual o recurso é eminentemente do governo federal nós iremos estabelecer as condições do pavimento da rodovia BR-101 contorno do Recife com relação a informação do novo vereador Maguari nós encaminhamos o ofício endereçado o senhor recebeu não é? não, já foi respondido todo detalhado explicando a aplicação do recurso onde foi aplicado o recurso a compulsão de custos o senhor está recebendo esse ofício totalmente detalhado inclusive já passou por mim essa informação e já está sendo oficializado o senhor vai receber dentro de breve não vai demorar muito não me reportando ao vereador Josinel do Sinésio não Josinel do Sinésio eu gostaria de acrescentar no vereador que a imprensa televisiva sobretudo a Rede Globo eu mesmo que eu sou antes de assumir o serviço de engenharia que é uma área mais acima da minha área anterior eu trabalhava de operações que é responsável por essa parte de implantação das lombadas então inúmeras vezes eu fui dar entrevista na Rede Globo me cobrando soluções de lombadas nas rodovias então a televisão acompanhou a televisão e o jornal acompanhou para passas e implantação desse equipamento e asseguro que não tem um desses equipamentos que não foi dessa localização que foi objeto de uma solicitação das câmaras da Assembleia Legislativa da própria câmara dos vereadores das prefeituras das comunidades cada um deles tem uma solicitação específica existe um processo que tramita no órgão nesse sentido foi feito um estudo técnico prévio e a televisão e os jornais acompanharam para passo de formas que eu questiono essa informação de dizer que a indústria de multas que eu acompanhei esse para passo isso aí cada comunidade solicitou no caso por exemplo da Vila do Milagres no caso por exemplo ali de Jardim São Paulo enfim cada local desse houve uma solicitação e houve inclusive registro de acidentes com vítimas fatais existe processo específico e estudo técnico conforme a resolução do CONTRAN e nós somos fiscalizados pelos órgãos de controle pelo TCU pela CGU que verifica para passo de forma que nós seríamos responsáveis de colocar um equipamento desse para depois sermos responsabilizados e asseguros que existe processo específico para cada um deles bom com relação a iluminação com a promulgação da Constituição de 88 e depois do decreto posterior a iluminação por criação da taxa de iluminação cabe à Prefeitura a responsabilidade da iluminação mesmo sendo em Rodovia Federais mas completa elas a manutenção da sinalização inclusive na duplicação que fizemos do cabo até a divisa nós entregamos todo o sistema de iluminação a cada Prefeitura para que ela se responsabilize com a sua manutenção haja vista a cobrança da taxa de iluminação no caso no caso do contorno do Recife com o Penta e Lourbe isso é um decreto presencial e em função da taxa de iluminação a responsabilidade é da Prefeitura com relação a informação da sinalização eu gostaria de dizer que nós implantamos a sinalização em cada local dessas lombadas bem como também a sinalização indicativa de advertência de regulamentação infelizmente a gente tem um problema muito sério aqui também nosso supernambucano com muita alegria mas infelizmente a gente tem um problema muito sério de vandalismo com relação a sinalização isso é um problema sério na nossa região e alguns pontos que não tem sinalização vamos tomar as providências de recuperá-las e colocá-las no local senhores muito obrigado pela atenção após as colocações do Dr. Hermes Moraes eu quero passar a palavra ao Anel Damasceno primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar debatendo um tema tão complexo e tão importante a BR-101 acredito que com o advento do corredor BRT essa questão das competências a gente consiga equacionar porque ela passa a ter um tratamento basicamente urbano com a com o corredor de transportes de eixo com paradas de ônibus a cada 500 ou 600 metros com passarelas então a gente vai conseguir a outra questão que o Emerson já respondeu por trás de todo equipamento eletrônico implantado também no município do Recife na questão da gestão da CTTU a gente tem que obrigação de cumprir a resolução do contrato que exige estudo técnico tem um checklist feito pelo código de trânsito definido no código de trânsito que a gente tem que preparar o estudo e remeter ao ao DENATRAN para que possa homologar o equipamento eletrônico outra questão que tem que ser avaliada é a questão do congestionamento não colocar a culpa só no equipamento eletrônico quando a gente implanta o equipamento eletrônico a gente implanta o equipamento eletrônico respaldado em sempre garantir segurança viária sempre garantir e preservar tanto o que está dentro do veículo como quem está fora do veículo usuário da via tem uma questão seguinte tecnicamente quando você aumenta a velocidade você aumenta o distanciamento entre veículos então quando você coloca o equipamento o equipamento de controle eletrônico ele tende a você reduzir a velocidade e você compactar mais porque quando uma maior velocidade você distancia então existem outros fatores que os senhores já colocaram aqui a preservação da rodovia a sinalização é inegável não só na rodovia federal mas também nas nossas rodovias nas vias urbanas o adensamento e a questão do crescimento da frota veicular então tem o caminhão que hoje tem que ser tratado ele não pode continuar rodando nesse eixo ele tem que ir para a variante ele tem que minimizar esse tráfego de passagem e outra questão também o corredor de ônibus ao ir para o centro da BR porque hoje ele tem paradas a cada 400 500 metros e ele desce para o acostamento e depois retorna tudo isso é um somatório de impedâncias que vão se somando e vão contribuindo para o agravamento do congestionamento então a gente não pode chegar a gente chegar e colocar a culpa só no equipamento eletrônico porque o equipamento eletrônico ele é colocado lá com o estudo técnico para preservar a vida inclusive eu sugeri ao Emerson para que ele se possível é público disponibilizasse os estudos para a comissão está certo porque com certeza vai dar um embasamento maior para o debate e como o tema é muito oportuno haver um desdobramento inclusive com a apresentação do projeto da variante com a apresentação da secretaria das cidades do projeto BRT para que houvesse um maior desdobramento desse tema quanto aos pedidos o pedido do vereador do Maguari eu vou participar lá a prompeia está certo essa questão e a questão dos requerimentos do vereador Almir Fernandes a gente vai com certeza está certo vai observar que é uma demanda enorme mas com certeza a gente vai dar prioridade está certo qual a palavra a doutora Maria Ivane Vanderlei só rapidamente em relação a colocação de Carlos Gueiro que você passou a pergunta a todos queria saber exatamente qual é o trecho então o BRT ele vai ser do trecho de ali do hospital Miguel Arraes do cruzamento da BR-101 com a PE-15 até a estação de Cajueiro Seco em Prazeres então são 30 quilômetros no toda BR no canteiro central e o arco metropolitano ele sai de Igarassu mas vai bem mais afastado e chega a Suape que é mas que isso aí ainda está em estudo está em uma PPI para se tentar uma PPP algo bem mais assim tá esse aí é mais demorado do que o projeto do BRT que já está sendo detalhado o projeto assim qualquer coisa mais alguma pergunta a gente pode explicar José Nilda em relação ao trecho crítico que você colocou assim onde qual é o trecho assim esse projeto ele tem várias intervenções de viaduto de contorno de elevado mas aquele trecho da cidade universitária é um trecho muito complicado ali por quê? porque ele não tem condições de alargar porque nela toda ela tem um espaço no canteiro central que possibilita a colocação das duas faixas a mais mas nesse trecho da cidade universitária não tem então esse trecho vai estar no projeto como elevado para poder sair toda aquela e sair do congestionamento que eu acho que o gargalo está sendo ali também e todo esse projeto é do parque da mobilidade das grandes cidades que foi feito foi assim quando você falou o governador foi eu que citei o governador sim ele fez parte foi uma reunião em Brasília no Ministério das Cidades onde era uma verdadeira desvazia um concurso de projeto e ele foi pessoalmente defendeu argumentou e colocou e nesse projeto como o companheiro aqui falou é também um projeto de recuperação e substituição do pavimento além do canteiro dos corredores do corredor da faixa segregada também para o fluxo de veículos também vai haver uma substituição agora especificamente isso aí era mais ou menos o que eu já tinha colocado era o vereador Maguari que fez duas solicitações em relação ao atendimento da Transcol em Casa Amarela que eles não estão cumprindo um quilômetro a mais eu não sou dessa área exatamente mas eu vou levar essas colocações tanto a fiscalização porque se já é uma determinação para ele cumprir e não está cumprindo então tem que ser a fiscalização que tem que fazer uma atuação mais permanente e se não em relação a outra de o R3 Pantanal se ainda não é se ainda não está determinado o que ele tem que fazer então eu vou levar para a programação para a Cristiana para que ela veja a viabilidade de poder atender essa questão eu vou levar essas duas questões mas de qualquer forma assim como se eu tenho mais acesso lá na comunidade também um reforço é que todo o não cumprimento que as empresas fazem que elas anotem o número de ordem uma coisa que a gente constantemente pede a hora o número de ordem a via tudo isso que faz com que a gente possa ir mais em cima e ser mais presente além do que todos os ônibus eles já tem GPS e a gente está implantando um sistema de poder também controlar isso por sistema eletrônico mas que ainda não está totalmente implantado mas que um futuro isso aí vai diminuir bastante eram essas explicações qualquer coisa a gente está à disposição no concorso ou sócio para qualquer outro esclarecimento Presidente pela ordem pela ordem eu queria eu queria em nome dos companheiros que aqui estão eu queria a vossa excelência que o doutor Emerson levasse ao superintendente do DENIT a preocupação da casa dentro da palavra que ele colocou aí ele disse que todos os semáforos foram instalados por solicitação Assembleia Legislativa Câmara de Vereadores nós estamos referindo aos semáforos que ficam no contorno da cidade do Recife dentro dos nossos limites e nós aqui conversamos não nossa memória não se retrata a nenhum requerimento desta casa solicitando a instalação desses equipamentos de forma proliferada como está sendo feito então que vossa excelência transmitisse o nosso requerimento verbal de ele levar junto ao superintendente do DENIT a remessa a esta casa desses pedidos de instalação de semáforos ao longo da BR dentro dos limites da cidade do Recife porque eles contrariam aos limites dos legítimos representantes da cidade do Recife que são os membros desta casa muito obrigado a providência defere o pedido o requerimento de excelência verbal o doutor está informado e irá tomar as providências necessárias e cabíveis mas antes de encerrar o nosso amigo Anel Damasceno quer dar uma palavrinha aqui para as considerações finais eu vou participar a todos que apesar de fica parecendo que a gente apesar de terem competências diferenciadas o DENIT de CTTU e tem mesmo ente federal ente municipal o próprio código já define que as rodovias as vias urbanas é de competência mas a gente mantém uma relação e tem trabalhado de uma forma muito unida e de forma muito conjunta a gente tem exemplo a intervenção que fizemos ali no viaduto da Caxangá aquele conflito que existia ali e foi trabalhado e discutido bastante como o plano de manutenção do trecho dos pontos de conflito e a questão da sinalização que já é competência do DENIT vai ser orçamento DENIT mas a gente tem discutido todas as intervenções então quando se fala não tem conflitos de competência mas os órgãos conversam os órgãos mantêm uma boa relação e os planos e projetos eles estão sempre sendo estão sempre sendo consultados está certo por isso que eu pedi na minha fala que o DENIT apresentasse os estudos técnicos que subsidiaram a implantação dos diversos equipamentos eletrônicos antes de encerrar eu queria fazer uma colocação eu tenho precisamente de sugestão de opinião quem mora na margem da BR 101 232 qualquer BR certo seria necessário que o órgão competente nesse caso o DENIT fizesse umas cartilhas orientando os moradores na travessia que eu também quero aqui não reforçar o índice de acidente de morte que existe na BR é falta de orientação para com o povo falta de orientação porque em muitos setores existe passarela e são poucos que procuram passarela para atravessar a BR prefere correr o risco atravessar a BR por baixo do que subir a passarela por exemplo ali perto da cidade universitária onde tem a reitoria tem uma passarela ali tem elevador dificilmente você vê um pedestre usando aquele elevador para passar atravessar a BR prefere correr o risco que vem carro em velocidade às vezes quantas mortes tem acontecido precisa também uma orientação para a sociedade e às vezes me desculpe por dizer isso às vezes até falta de cultura do povo prefere correr o risco do que subir a passarela mas encerrando o nosso trabalho eu quero agradecer a presença dos ilustres companheiros que se fizeram presentes a essa reunião e agradecer sensibilizado aqui as pessoas presentes doutor é do que o senhor mulher da maicena nesse ato apresentando a cttu e a doutora maria ivana vanderlei também do consórcio transporte do grande exílio queremos agradecer e eles também colocam à disposição desta casa qualquer informação qualquer pedido que deseja falar estou à disposição também desta casa fica encerrada a sessão de hoje e em nome da casa queremos agradecer e em nome da comissão do meio ambiente de trânsito e transporte desejo a todos boa noite e fica colocado o senhor vereador para amanhã a sessão ordinária de acordo com o horário regimental obrigado está encerrado